Vou te ensinar agora uma magia pra você separar qualquer tipo de relacionamento, tá? Pode ser relacionamento de marido e mulher, relacionamento de amizade, de trabalho, tá? Namorado, noivo, tá? Qualquer tipo de relacionamento que essa pessoa tenha. Vou ensinar vocês agora a separar. Vocês vão precisar de uma vela preta ou vermelha, dois papéis, tá? Você vai escrever sete vezes o nome de uma pessoa de um lado, sete vezes o nome de outra pessoa, no outro papel, papel separado, tá? Sete de uma e sete da outra. Se você quiser usar foto, também pode. E vocês vão precisar de um casal de boneco. Aqui eu tô fazendo pra um casal, tá? Vamos suportar um casal de namorado. Então, a mulher e o homem. Pode ser pessoa do mesmo sexo também, tá? Aí você vai comprar o bonequinho pra fazer o par que você quiser. Vocês vão precisar de linha preta ou fita. O bonequinho pode ser preto ou vermelho, tá? A vela também, preto ou vermelho. Então, vocês vão pegar e escrever o nome aqui nos papel. Vai dobrar, pode ser foto, tá bom? E vai colocar cada um no seu bonequinho. Aqui do homem, aqui no bonequinho do homem. Da mulher, aqui no bonequinho da mulher. Aqui. Vai pegar a vela, tá? Preta ou vermelha. Você vai escrever o nome de uma pessoa aqui, ó. Do pavio pra baixo, tá? De uma pessoa. Vai virar a vela, vai escrever aqui, ó. De baixo pra cima, tá? Então, uma pessoa é do pavio pra base. Da outra, é da base para o pavio, tá? Desencontrando o nome. Vai pegar aqui, ó. Assim, ó. Vai colocar aqui um bonequinho, uma vela, o outro bonequinho, tá? Vai ficar um bonequinho de costa para o outro e a vela no meio. Vai pegar a linha aí, preto ou vermelho, tá? E vai enrolar esse bonequinho bem enroladinho. Já pode dar sete, volta. Sete, quatorze ou vinte e um, tá? Você aqui, que vê quantas voltas você quer dar aqui no seu bonequinho. Pra ele ficar bem apertadinho. Só vai ficar assim, ó. Um bonequinho, a vela e outro bonequinho. Um de costa para o outro, que é pra separar. Aí, vocês vão pegar esse casal de bonequinho, vai até o cemitério. Chegando lá, você vai ter que fazer um buraco em uma cofa com terra. E vai enterrar esse bonequinho assim, ó. De cabeça pra baixo, tá bom? Assim, ó. Ó. Faz um buraco, que cabe esse bonequinho, e vai enterrar ele de cabeça pra baixo. E ali, você vai pedir pros segunhos do cemitério, separar fulana e fulana, tá? Jogou terra, enterrou, virou as costas, foi embora, tá bom? E você vai ver como vai dar resultado. Você pode fazer uma sexta-feira, não tem lua pra você fazer. Espero que vocês gostaram dessa magia. Se inscreva aqui no canal e deixa o like. Tchau, tchau.